Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo eu estou quase bem. Meus amores, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu tô arrumadinha, prontinha, linda, cheirosa. Eu me arrumei pra ir pro médico, né? Tô prontinha pra ir pro médico. E eu vou tá postando esse videozinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha como que eu me organizei pra ir. Então, meus amores, eu vou levar essa bolsa, né? Essa bolsinha aqui vai comigo, né? E o vídeo vai ficar um pouquinho escurinho. Gente, me acompanha comigo no médico, tá? Vamos comigo até o médico. E eu vou tá lá, hoje ele vai tirar os pontos. E eu quero compartilhar com vocês, meus amores. Vai ser um video bem pequenininho. Gente, eu coloquei essa sandalinha, ó. Essa aqui, ai gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Coloquei esse mulezinho, né? Pra mim, está, ó, com pedraria. E tem uma correntinha aqui também, ó, gente. Ó que coisa mais fina, estique. E eu vou tá indo no médico e quero que vocês me acompanhem, tá bom, meus amores? Hoje eu vou tá... Gente, eu coloquei essa brusinha, porque quando chegar lá, tem que tirar, né? Tem que tirar, porque aqui eu tô com um corpete por baixo. Olha, isso aqui é um corpete, né? É um topper grandezinho, né? Espero que o YouTube não, né, não crie a casa aí, que dê certo e faça esse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei ela, porque hoje eu vou tirar os pontos. E fica mais fácil, porque assim, eu não posso erguer o braço pra vestir outro tipo de roupa, né? Então, tem que ser uma roupa que tem facilidade de tirar e facilidade de colocar. Então, eu coloquei essa brusinha, né? E, olha, e ela amarra aqui na lateral. E eu coloquei essa calça leg, vou mostrar pra vocês, né, o look direitinho. Olha, coloquei essa calça leg, super elegante, olha. Vou ficar de longe pra vocês estarem vendo, olha só. Muito linda, né? Mas fala o que vocês acharam, se eu estou bem depois desse dia. Olha, não posso levantar o braço ainda. E olha que eu chegar do médico, eu vou contar tudinho pra vocês como que foi. Se ele retirou os pontos, se ele deixou. Porque eu acho que vai retirar hoje. Porque, ó, eu fiz a cirurgia no dia 10, né? Hoje já tá o quê? Com 23, 24 dias, não é? Então, eu creio que já vai retirar. Meus amores, mas, ó, vejo. Vê meus vídeos, tá, meus amores? Vê meus vídeos. Eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. De eu ter trocado a mama. Eu precisava de contar pra vocês o que aconteceu. Que eu tinha que trocar ela com urgência. Mas vocês não me dão a oportunidade. Porque o pessoal quer só ver planta. Planta, gente, vamos partir com as coisas mais, assim, mais legais, né? Vai ver meu vídeo. Vou fazer bem pequenininho. Tchau. Beijo. Eu já vou, tá, meus amores? Pra mim não chegar atrasada. E eu que chegar, eu vou contar tudinho pra vocês como que foi. O que vocês acham? Tô linda, Bahia? Ó. Gente, eu nem fui no salão lavar o cabelo, não, tá, gente? Porque hoje é segunda-feira e o salão é fechado. Tchau, pessoal. Talvez eu solte esse vídeo ainda agora. Obrigado.